Fala galera, beleza? Aí ó, mostrar o Cesar, vim com o meu cunhado descarregar aqui em Nova York, em Newark Na cidade de Newark, nos Estados Unidos, olha o que é que nós pegamos aí ó Alguém sabe que carro é esse? Não né? Pois é, vou ter o privilégio de tirar ele da rampa daqui a pouco Vocês vão estar vendo aí, eu tirando ele da rampa ó Vendo aí? É o famoso Jaguar do 007 Olha aí ó No ano 1957 Famoso Jaguar Vendo? Mostrar a frente dele Vendo aí? Então vem comigo que já já eu vou tirar ele do trailer pra vocês Tchau, tchau Vendo aí